O denominado espetáculo Mulher, a mostra de tecido acrobático traz à tona muitas virtudes e características de quem teve que enfrentar e superar obstáculos numa sociedade machista. A força, a determinação, o agarro, o equilíbrio, que ficam evidentes na apresentação, fizeram as mulheres a ocupar muitos espaços no mundo moderno e pós-moderno, mas sem esquecer o que lhe é próprio, a sensibilidade, a poesia, a dança, a capacidade de acolher. A mostra foi possível graças à parceria do SESI Cultura e a Companhia Laiane Pereira. No próximo sábado, às 7h30 da noite, tem um novo espetáculo, com cobrança de R$ 20,00 cada ingresso. O dinheiro será revertido para a campanha de arrecadação de fundos da Companhia Laiane Pereira, que disputa nos dias 26 e 27 de março, em Saltos, São Paulo, o Brasil Circus Festival.